O nome da senhora? Olga. Olga? Sim. E o dele ali? Esmeraldo. É quem que é? Seu esposo? É. Como é que ele chama? Esmeraldo. Esmeraldo? Sim. Que nome bonito, hein? Obrigada. Eu já ouvi Esmeralda. Quem já ouvi Esmeralda, gente? Aí a gente achou agora quem mesmo? O Esmeraldo. E aí, Esmeraldo? E aí, Dona O? O que aconteceu? Quem vai contar? Eu vou contar. Fala aí. Eu sou mais rápida do que ele. Ah, a senhora é mais rápida que ele? Fala mais. É que ele teve a febre amarela. Eu contei sexta-feira aqui. Sim. Ele teve a febre amarela, ficou na UTI. Ele, os rins dele... Quem disse que ele teve a febre amarela? Os médicos. Os médicos disseram. Tem os exames, o antes e o depois. Ah, foi feito o exame. Foi feito o exame antes e depois. São esses aí? Sim. Ele teve... Os rins dele parou os dois. O fígado dele começou a se derreter todinho. Entendeu? Teve hemorragia. São os sintomas da doença. Da doença. E o cérebro, ele começou a delirar. Ele falava coisa com coisa. E os médicos ficaram muito preocupados. Me chamaram e falaram. Dona Olga, o caso dele é grave. Olha, nós vamos fazer de tudo. Dentro da UTI, os que entraram, só saiu andando com as pernas. Só ele. Que os outros tudo entraram em óbito. O médico disse isso? Eu vi com meus olhos. A senhora viu? Eu vi dentro da UTI. Os dias que a senhora esteve lá. Os dias que eu estive lá. Foi 13 dias. Quem entrou no hospital com essa maldita doença... Não saiu. Não resistiu. Só ele saiu. Os médicos vieram dar, assim, parabéns. Agradecer, falando que ele era um milagre. Que era o único que estava saindo ali da UTI. Dos aparelhos, andando com os pés. Aí ele me fez uma surpresa. E trouxe ele de volta para mim. Jesus me deu ele de volta. Porque eu não tinha mais jeito, não. Eu vim na sexta-feira pedir para os bispos. Alguns. Falei assim. Meu esposo está na UTI. Aparelhado. Só está nas mãos de Deus. E eu recebi a vitória. Deus encontrou ele lá. E trouxe ele de volta. Benção. Glorifica a igreja. Pode glorificar. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem forte. É forte o que essa senhora disse. E está aí os exames de prova. Tem um desses aí, então. Eu não sei qual. Mas que comprova que ele entrou no hospital com essa maldita doença. É isso? É, senhora dona Olga? Sim. Eu passei até a caneta amarelinha aí para falar. Febre amarela. Está aí. Se der para aproximar. Olha aí. Febre amarela. Está no exame aí, gente. Olha só. Está aí no exame. Olha só. E nos últimos dias nós temos ouvido falar bastante dessa praga, dessa maldita doença. Quem tem ouvido falar? É uma verdade. As pessoas estão desesperadas. Procurando postos de saúde, pagando caro na vacina. Para poder ficar livre, ficar imune disso aí. E olha para você ver o que o médico disse para a dona Olga. O médico disse, ou dona Olga, que todos que entraram lá não resistiram? Não resistiram. Teve uma jovem de 23 anos. Ela estava ao lado. Eu estava próximo na cama dele. Aí eu vi na hora que os médicos tiraram a família, que só entrava só duas pessoas. Aí eu vi na hora que ela estava já nos últimos. Aí eles tiraram a família e logo ela já entrou em óbito. Uma moça tão bonita. 23 anos. 23 anos. Forte e não resistiu. Não resistiu. Porque ela desmancha todo o fígado para os rins. Dissolve o fígado. Dissolve. Começou com bolha. É uma praga mesmo. É uma praga. Então, gente, vocês têm que confiar porque Deus cura. Ele tira da morte. Ele tira do buraco. Ele tira da sepultura. Porque o meu esposo não tinha mais jeito. Só Jesus que deu jeito. Os médicos do hospital, das clínicas estão encantados com o que Deus fez na vida dele. Uma se chama doutora Júlia, outra se chama doutora Carolina, outra se chama doutora Kimberly. Eles tudo estão assim, impactados com o que Deus fez na vida dele. E amanhã de manhã eu vou levar para eles verem que ele está bem, ele está se alimentando. O amarelão já acabou, ele não está com o olho mais amarelo, entendeu? Graças a Deus. Ele está chorando ali, está emocionante. Mas tem que chorar, tem que chorar. A gente quer ser forte, mas não dá para aguentar. Olha aí, gente. O homem que viu a morte de perto, glorifica a igreja. Glorifica de pé. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e glorificar. Vamos ficar de pé e glorificar, igreja forte. Mostra aí o homem, mostra aí. Mostra aí o homem que foi curado. Só Deus cura dessa praga. Só Deus cura. O Deus dessa obra cura. Acabou o deserto, aleluia. Acabou o deserto. E a escravidão, vem cá, vem cá. E a escravidão. E a escravidão. E a escravidão. E a escravidão. A CIDADE NO BRASIL